Você pode estar usando o aplicativo errado de animação e nem sabe disso Provavelmente você sabe que a animação por si só já é trabalhosa de se fazer Ainda mais pelo celular Mas o problema é que você pode estar gastando seu tempo e energia animando no aplicativo errado Piorando a sua animação e travando a sua evolução Nesse vídeo você vai saber qual o melhor aplicativo de animação no celular E eu já te adianto que não tem nenhum vídeo no YouTube tão completo como esse, cara Então já relaxa aí, coloca o celular no modo não perturbe Pra você focar no conteúdo desse vídeo, que até as suas animações vão agradecer, beleza? Recentemente eu gravei vídeos explicando sobre aplicativos de animação Tanto os que eu uso quanto os que eu não uso E pra minha surpresa acabei deixando muitos inscritos animadores com dúvidas de qual aplicativo usar Acontece que não basta você saber qual o melhor aplicativo Tem que ter certeza de qual o melhor pro tipo de animação e o nível que você quer fazer E se você tá com dificuldades pra animar Tá fazendo os desenhos ruins, os traços tá meio inconsistente Você pode estar errando nisso Eu sei a angústia que dá, cara Porque você se sente travado A animação não melhora nunca Chega um ponto que você quer até desistir de animar Eu pesquisei no YouTube e não achei nenhum vídeo explicando detalhadamente Qual o melhor aplicativo de animação pelo celular Pra ser bem sincero, os vídeos eram bem superficiais Eram mais sobre a opinião do dono do canal Do que de fato a eficácia, a qualidade e as ferramentas do aplicativo E isso só tava me deixando cada vez mais confuso Então pra resolver isso e te mostrar de verdade qual o melhor aplicativo de animação Eu baixei todos os apps, coletei os dados E analisei os principais pontos e ferramentas necessários Para se fazer uma boa animação E assim eu criei um comparativo completo Sério, vai ser impossível você ficar com dúvidas depois de assistir esse vídeo Ele tá muito insano mesmo E assim, deu um certo trabalho pra fazer Então já deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo E apoia o nosso canal e o nosso trabalho aí, beleza? Vamos lá, só pra você entender Eu separei o vídeo de hoje em 6 partes Na verdade são 5 porque a primeira é meio café com leite E você já vai saber o porquê Em cada uma dessas partes eu vou mostrar pra você os pontos fortes e fracos de cada aplicativo Eu também atribuí uma pontuação, uma nota Ou seja, eu vou dar 1 pro pior E 3 para o que você sair melhor em cada uma dessas fases Ou seja, você tem que ficar até o final do vídeo Porque só no final a gente vai mostrar qual ganhou mais pontos E nesse final a gente vai ter uma conclusão mais completa e assertiva Sério, eu não vi isso em nenhum lugar na internet Então se você sair do vídeo, você vai perder essa informação valiosa Que pode salvar a sua animação e a sua evolução nessa arte, ok? Se você tá aqui nesse canal pela primeira vez e é recruta na animação A missão desse canal é destravar a animação pelo celular Eu me chamo Rasurado e agora bora pro vídeo Como você viu na capa desse vídeo Os 3 aplicativos que a gente vai avaliar É o Fipaclip, o Ibis Pint e o Rogue Animator Lembrando que aqui no canal tem vídeo completo de cada um desses aplicativos Se você quiser se aprofundar e ver, tem links aqui na descrição, tá bom? O foco do vídeo de hoje é avaliar as principais funções de cada aplicativo E enquanto a gente avalia, eu vou deixar também na tela Um Speed Art deu fazendo um processo de animação em cada um dos aplicativos Mais um motivo pra você ficar até o final desse vídeo Pra gente poder tá comparando o resultado E já vamos começar com a parte 0, não é nem etapa 1 ainda Que é facilidade Essa etapa é crucial pra quem é iniciante Ou você que tá tendo dificuldades pra aprender e evoluir na animação E por isso que eu chamo essa etapa de café com leite Porque se um aplicativo é fácil ou não de você aprender a mexer nele Não vai influenciar se ele é o melhor ou não aplicativo de animação, entendeu? Meio que isso é uma vantagem só pra iniciante Não é vantagem para todos os animadores Bom, se a gente começar pegando o Fipaclip Você percebe que ele foi desenvolvido basicamente pra isso Ele tem uma facilidade tão grande Que atrai novatos e aspirantes à animação Se você baixar esse aplicativo e abrir ele Você vai ver que tudo nele é intuitivo As funções são simples Tem uma configuração nele que é o visualizador de quadros Que eu não vi em outros aplicativos da animação Que permite você trabalhar de forma bem otimizada animações longas Porque você pode copiar e mover com uma facilidade maior Então se você é iniciante Esse aplicativo pode ser pra você Eu deixei um link abaixo do vídeo e também no final Pra depois desse vídeo você ir lá assistir e saber mais sobre o Fipaclip, beleza? E ele já fica com a nota 3 como o aplicativo mais fácil pra você mexer Bom, o que você precisa saber sobre o Ibis Pint É que ele possui muito mais ferramentas voltadas pra pinturas digitais Ele adicionou uma modalidade de fazer animação E quem já estava acostumado a usar o Ibis Pint antes Não sentiram dificuldade em animar Na verdade foi até fácil Agora se você nunca mexeu no Ibis Pint Você vai ter uma certa dificuldade pra aprender a organização das ferramentas Porque é muita coisa assim em relação a pintura Então o Ibis Pint vai ganhar nota 2 como facilidade Agora o Rogue Animator Em questão de facilidade Ele é simples e complexo ao mesmo tempo As ferramentas dele são até bem fáceis O que deixa ele ser simples Mas o problema é que ele tem uma articulação maior na animação Ou seja, cada ferramenta dele tem uma liberdade de configuração maior Que vai demandar muito mais tempo pro iniciante Principalmente pra quem nunca mexeu nesse aplicativo Por isso que o pessoal acha que ele é difícil Só que assim, depois que você aprende a mexer nesse aplicativo Cara, seu repertório se expande muito De verdade mesmo Mas pra facilidade ele ficou com a nota 1 aqui Com um aplicativo menos fácil de mexer Cara, e se você tiver alguma opinião sobre esses aplicativos Deixa aí no comentário, tá bom? Que eu vou adorar saber Eu tô lendo e respondendo aí Agora a gente vai pra primeira etapa de verdade Que é a otimização Aqui a gente vai ver qual o aplicativo dá menos problema Qual é mais completo na sua organização na tela E se os desenvolvedores se empenharam em trazer um bom nível de compatibilidade Tanto no sistema Android quanto o iOS ou Windows, por exemplo Quando a gente olha pro FIPA Clip A gente já percebe que ele foi muito bem otimizado A gente sabe que ele tem o foco em facilitar a vida do animador mobile E você percebe que ele tem uma organização simples na tela Ele também é um aplicativo mais leve em questão de megabytes Ou seja, não exige muito do seu processador Claro que com isso a qualidade das imagens é mais baixa, né? Fica até um tanto quanto pixelada na tela Mas ele vai pegar em qualquer celular Parece que alguns celulares de entrada com menos de 4GB de RAM Podem dar umas travadinhas se você tiver animação em um projeto muito grande, entendeu? Mas eu tive um amigo que uma vez fez uma animação com mais de 2.000 frames E mesmo assim pegou no celular dele e era de entrada Então fica a seu critério aí, tá? E o FIPA Clip ganha nota 3 com uma ótima otimização O Ibispite a gente percebe que ele é muito organizado Quando se trata de ferramentas pra pintura digital Os itens são bem organizados na tela O problema é que o foco desse vídeo é otimização pra animação E assim, como ele era um aplicativo de pintura digital Ele meio que teve uma extensão pra animação Então a maioria das ferramentas ainda são pra desenho E tem menos ferramentas pra processos de animação Você percebe ali que ele não tem uma ferramenta igual ao visualizador de quadros Do FIPA Clip pra você tratar do seu projeto As camadas deles não são coletivas Você vai ter que fazer uma camada pra cada frame Eu explico melhor essas ferramentas mais pra frente nesse vídeo Outro detalhe é que na versão grátis Eles não permitem você fazer uma animação em qualidade HD Muito menos em Full HD Pô, eu achei isso uma sacanagem, né mano? Eu já peço calma também pros amantes do Ibispite E os fãs aí Eu sei que ele é novo na animação, né? Então a gente tem que dar um desconto Que ele tem bastante tempo pra otimizar a animação Mas por enquanto a nota dele vai ser 1 A otimização do Rogue Animator A gente já percebe que ela é bem regular Ela tem abas separadas pra timeline Pra ferramentas E outras pro quadro de desenho Eu posso te dizer que eu tive um problema de layout Quando eu fui abrir todas as abas ao mesmo tempo Não sei se vai acontecer sim no seu celular Mas teve a aba de ferramentas que ficou muito apertado ali Eu não conseguia mexer nas configurações direito Aí eu tive que aprender a usar uma aba de cada vez Pra caber na tela do celular O que se mostra ser uma falha de otimização aí Do pessoal do Rogue Animator Agora em qualidade de vídeo A gente vê que ele é o oposto do Ibispite Ele permite você criar um projeto Na proporção que você quiser Na qualidade que você quiser Até em 4K, por exemplo É claro que tem um problema, né? Com isso Que essa liberdade de qualidade Fez o aplicativo ser o mais pesado de todos Independente do seu celular Ele pode até explodir Brincadeira, na verdade ele pode ficar lento E travar E às vezes até sair do aplicativo Aconteceu comigo quando eu tava testando Também tem vídeo aqui no canal Explicando tudinho sobre o Rogue Animator E como configurar ele pro seu tipo de celular Vale a pena você ver Os links estão aí na descrição, tá bom? Então ele se mostrou ser mais otimizado Que o Ibispite Porém ele é pior que o Fipaclipe E a nota dele ficou 2 Se você é animador Ou já tá se interessando mais por animação Já se inscreve agora nesse canal aí, tá bom? Assim você garante Não tá perdendo os novos conteúdos exclusivos Aqui do canal que não tem em nenhum outro Já que o YouTube vai recomendar mais pra quem for inscrito, beleza? Agora na etapa 2 A gente vai analisar a timeline E na minha opinião É uma etapa muito importante Eu valorizo muito ela Porque ela muda tudo no processo de animação Timeline basicamente é a linha do tempo dos frames E agora a gente vai analisar Qual aplicativo tem um nível maior De liberdade de articulação entre os quadros O que de fato vai ajudar muito qualquer animador Se você ver o Fipaclipe A timeline dele é embaixo E aparecem imagens em cada um do frame Eles tem as opções de adicionar, copiar, apagar E se você olhar o visualizador de quadros Ele também tem as mesmas funções da timeline E ele possui imagens Que dá uma liberdade boa ali pra você trabalhar, entendeu? Só que no visualizador de quadros Você pode trabalhar com muito mais frames, né? Copiar multidões de frames Ele se mostrou perfeito no necessário, entendeu? Ele tem tudo de básico ali pra você poder trabalhar Porém tem um aplicativo que mostrou Tem muito mais liberdade que ele na timeline Então o Fipaclipe vai ficar com nota 2 por enquanto Agora o Ibis Paint Ele tem uma timeline que é embaixo ali Bem simples Ela tem as opções de adicionar, duplicar e apagar Ela tem até uma função que o Fipaclipe não tem Isso é um ponto positivo Dá pra você aumentar a duração de cada frame Então você aumenta ali o quadro Pra ele durar mais FPS do que o normal Isso dá uma vantagem boa No Fipaclipe você teria que copiar várias vezes o frame Pra aumentar o tempo dele, entende? Só que tirando isso Ele não tem mais nada de configuração de timeline Se você tem uma noção Ele não tem visualizador de quadro Então não dá pra você manipular vários frames coletivos Dá pra ver que falta até o básico no Ibis Paint nesse sentido Ele é mais limitado ainda na timeline Então ele vai ficar com a nota 1 No Rogue Animator você encontra a timeline na aba superior ali E logo você percebe que ela tem uma aparência de PC Ela tem as opções de adicionar, duplicar e apagar os frames Um ponto negativo pra quem não tá acostumado É que não tem imagens em cada frame Mas pra resolver isso Eles criaram a opção de você renomear cada frame Então você pode colocar número 1 Ou colocar um nome pra cada quadro-chave Uma coisa boa e única da timeline dele É que dá pra você criar ciclos É uma ferramenta que você pode criar loopings dentro da timeline E aí você vai usando os mesmos desenhos Pra economizar frames e fazer uma animação mais longa Se fosse no Flip ou no Ibis Você teria que copiar vários desenhos Então isso economiza muito tempo Mas de longe, a super vantagem E um dos pontos que me faz mais gostar desse aplicativo É que a timeline dele é o próprio visualizador de quadros Se você pega ali o botão Edit Multiple, por exemplo Você percebe que dá pra selecionar vários frames e camadas de uma só vez Dá pra você copiar e editar frame times e camadas inteiras Também ele tem a função que o Ibis parte tem Que é aumentar a duração individual de cada frame E cara, isso é incrível Ele não só tem tudo que o FIPA Clip que o Ibis parte tem Como ele vai além Tendo funções únicas na timeline que nenhum outro aplicativo de celular tem O que te dá mais liberdade na articulação do tempo Cara, eu queria dar 5 pontos pra ele só por isso Mas como o máximo é 3, é todo dele Não esquece que no final do vídeo a gente vai ver o resultado de qual ganhou, tá bom? Então não sai do vídeo aí que a gente tá anotando e somando todos os pontos aqui Etapa 3 Recursos de desenho Cara, se o seu foco é melhorar a qualidade dos seus traços A sua pintura E dar características únicas pro seu desenho Essa etapa aqui é pra você Porque a gente vai analisar quais os aplicativos são mais robustos nas ferramentas pra poder desenhar Se a gente pegar o FIPA Clip, a gente vai ver que ele tem 12 pincéis nativos padrões E também parece que teve uma atualização com mais 17 pincéis e algumas novas funções Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre isso, deixa aí nos comentários que daí eu trago, tá bom? Mas se você ver essas ferramentas, você vai ver que as configurações são básicas Tem o tamanho, tem a regulagem de transparência, que é a opacidade Tem uma opçãozinha aqui, escrito estabilizador Se você não sabe, isso ajuda muito quem não tem controle nos dedos e quer desenhar melhor, entendeu? Porque eu acho que a maioria das pessoas desenha com a mão, não tem a caneta pra poder desenhar Se você pega a borracha ali, você vai ver que elas tem as mesmas configurações igual do pincel Agora se você pega o laço ali, ele tem a opção de copiar Ele tem a opção de você poder ajustar na tela também Ele tem os botões pra você inverter o seu desenho O Fipaclip teve uma melhora no balde, porque ele adicionou opções de alcance O que afeta mais pixels e com certeza influencia muito na qualidade da sua pintura Ele também tem várias réguas ali E uma vantagem especial ali é que ele tem uma régua de simetria Que me ajudou muito, não sei se ajudou vocês, mas os meus desenhos ficaram bem simétricos E também ele teve uma opção de cadeado, que você pode travar a régua na tela Outra opção que ajuda muito Ou seja, pode ficar tranquilo que ele tem tudo que você precisa pra fazer bons desenhos E se você gosta de animação estilo cartoon, ele é maravilhoso, é pra você mesmo Mas ainda assim, ele é o básico bem feito E acredite se quiser, a nota dele é 1 Meu amigo, agora quando a gente fala do Ibis Pint, quem conhece já sabe né Sinceramente, ele é o aplicativo com maior variedade de pincéis de todos Pra você ter uma noção, cada pincel tem um menu de personalização próprio Que inclui desde distorções até configurações dinâmicas Pra você ter uma ideia, eu não consegui nem contar quantos pincéis tem Sério, são muitos Mas uma coisa boa que eu vi, é que se você assistir algum anúncio ou propaganda Todos os pincéis são liberados por 18 horas E fala a verdade né, os humildes como eu adoram isso Cara, ele também possui a função de estabilizador Que vai ajudar muito no seu desenho Porém, ele tem mais formas de desenhar Que é ligando os pontos O que ajuda a ter traços e curvas mais precisas E até onde eu vi, ele é o único aplicativo que tem essas funções Ele também tem mais réguas que o Fipaclip Mas o detalhe é que ele tem uma função de suavizar tela Que aumenta drasticamente a qualidade do seu desenho e dos traços Se você comparar com o Fipaclip, você vai ver uma diferença enorme O Fipaclip fica muito pixelado Outra coisa é que ele tem um botão de troca rápida entre borracha e caneta O que agiliza muito o seu processo na hora de criar os desenhos O balde de tinta dele é completinho e ainda tem mais configurações que o Fipaclip também Mas a super vantagem desse aplicativo é a configuração de pintura em tela Ou seja, quando você vai pintar, ele meio que seleciona todas as camadas O que ajuda não só na pintura, como no processo de sombreamento e detalhamento É ideal pra quem quer fazer traços anime, mangá Cara, tem muita coisa relacionada a desenho no Ibispaint Que eu nem consegui falar de tudo Mas fica tranquilo que também tem vídeo completo aqui sobre o Ibispaint Vou deixar na descrição e no final desse vídeo pra você ver depois se quiser se aprofundar, tá bom? Basicamente, como ele já era um aplicativo de pintura digital É impossível não concordar que ele é o melhor aplicativo de desenho e animação Ganhando a nota máxima que é 3 Bom, o Rogue Animator, a princípio, tem todas as funções base pra você poder fazer um bom desenho Mas se você ver as configurações dele, ele tem uma vantagem Que é a opção Flow, onde é o peso do traço Basicamente, quando você passa o mesmo traço por cima dele mesmo Ele acaba ficando mais forte, como se fosse no caderno mesmo Ele tem uma opção escrita Smootin E esse Smootin é um estabilizador ainda mais potente que o do Fipaclip do Ibispaint Ele também tem opções de traço em linha reta E várias figuras geométricas pra você usar Mas uma super vantagem notável nele é o ADD Brush Shape Uma configuração onde você pode adicionar quantos traços você quiser Em outras palavras, as opções são infinitas Você pode baixar qualquer traço da internet que deseja no mundo Ou até criar o seu próprio traço pra você poder usar nos seus desenhos O balde de tinta dele tem a mesma vantagem que o Ibispaint tem Onde você pode trabalhar em várias camadas simultâneas O que ajuda muito no processo de pintura O laço dele, além das funções normais que você já viu nos outros aplicativos Ele tem a opção de mover por parâmetros O que vai dar mais estabilidade na movimentação da sua animação Então eu acho que você deve perceber que o Hogan não chega aos pés do Ibispaint Em questão de configuração de traço e desenho Mas já mostrou ter mais funcionalidades que o Fipaclip Então ele fica intermediário ali, já dá conta do serviço Qualquer desenho que você quiser fazer Seja Stickman, Cartoon, Anime, vai dar certo, tá bom? E ele ganha nota 2 por isso Cara, não esquece que eu tô aceitando os comentários Eu quero saber a sua opinião Você concorda com tudo que eu tô falando aqui? Por exemplo, você concorda que o Ibispaint é o melhor de pintura e o Fipaclip é o pior? Eu quero saber o que você acha Então deixa o comentário aí que eu vou ler todos, beleza? Etapa 4 Recursos de animação Aqui o negócio começa a ficar mais sério, meus compadres Porque o foco não é desenho E sim as funções e ferramentas mais usadas Pra criar qualquer tipo de animação Se a gente pegar o Fipaclip A gente vê que ele tem o visualizador de quadros Que pra mim é a forma mais simples que já inventaram De ver o seu projeto inteiro E poder manipular e copiar os quadros Bom, ele tem um menu de camadas coletiva Que que é isso? É camadas para todos os frames Não para cada frame, entendeu? E dentro dessas camadas Tem algumas configurações Como copiar a mesma Tem um modo de mesclagem E alguns efeitos ali Como brilho e luz Bem legais Tem até um efeito de pixel na camada ali Bem interessante A cebola do Fipaclip é ótima Na versão grátis Ela mostra apenas um desenho atrás Que já é o suficiente Pra você fazer uma animação Mas na versão paga É ainda melhor Ela mostra 5 desenhos na frente 5 desenhos atrás E também tem uma opção colorida Que dá pra você ver em outras cores As sombras do seu desenho Sem contar que tem um looping Que dá pra você ver o primeiro desenho No último quadro Ela tem a opção grade Que é muito funcional Pra você que quer acertar As proporções e dimensões Do seu desenho Ela tem os botão De adicionar imagem E adicionar vídeo O que ajuda muito Você que quer traçar E treinar em cima de outro projeto E você que quer misturar cenários E adicionar na sua animação Além disso Ele tem a função De adicionar áudio e música Do seu dispositivo Também gravar sua voz E você pode até baixar Da biblioteca do Fipaclip Ou seja Mesmo sendo um aplicativo simples Ele se mostrou ser muito competente Na animação Com bastante ferramentas básicas E necessárias Ganhando a nota 2 Agora o Ibis Pint Ele já começa Não tendo um visualizador de quadros Ou seja Não tem nenhuma forma De você editar o seu projeto Com múltiplos frames O que dificulta muito Você teria que estar copiando Um por um na timeline Demoraria muito tempo Cara Pra você criar uma boa animação E ele tem esse mesmo problema Nas camadas Que são individuais Meio que você vai ter Que estar criando uma camada Pra cada frame Já pensou que sofrimento? Mas não é só ponto negativo Ele tem uma vantagem Nas camadas Que além dos efeitos E modos de mistura Dá pra criar pastas E organizar melhor ali as camadas Ele tem uma função bem simples Que é criar camada A partir da tela Mas essa função Meus amigos Ajuda muito A criar efeitos únicos Nesse aplicativo E já tenho meu respeito por isso A cebola do Ibis Pint Consegue ser melhor Que a do Fipaclip Porque ela tem tudo Que o Fipaclip tem Na versão paga Só que de graça Uma coisa única Do Ibis Pint É que ele possui Mais opções de reprodução Na verdade São três formas Que pode facilitar muito O seu processo de animação E até 100% Ele também conta Com as opções De grade E de importar imagens Mas ele não tem como importar vídeo Pelo menos eu não encontrei Então sei lá né Eu vi que ele tem Umas vantagens a mais Que o Fipaclip Mas ele peca em fatores Importantes ali cara Principalmente no visualizador De quadros e timeline Então a nota dele Vai ficar 1 Já o Rogue Animator Ele tem todas as funções Que os outros aplicativos tem E ele só não tem O visualizador de quadros Porque como vimos antes No passo 2 desse vídeo A própria timeline dele É o visualizador de quadros Com todas as configurações As camadas dele São mais completas Tem mais opções Não só de copiar a camada Como copiar o timing da camada E também tem como Mesclar camadas É como você pegar duas camadas E fazer uma fusão do Dragon Ball E fazer virar uma só Entendeu? Que causa aquele mesmo efeito Que o Ibispite tem Que é a opção de criar camada A partir da tela A opção cebola é perfeita Porque dá pra você configurar A cor que você quiser E dá pra mostrar Até 5 quadros antes E 5 quadros depois também Outra vez Tudo que é pago no Fipaclip É de graça no Rogue Animator Ele não tem a opção grade Mas pra compensar isso Ele tem várias funções Como adicionar imagem Vídeo Áudio Tem como exportar o seu projeto Em várias qualidades também Uma função única Que só ele tem É que ele possui imagens Ou seja Seu quadro de desenho ali Vai ter um espaço maior Pra você trabalhar Ele também tem uma função Que você só encontra Em aplicativos de edição de vídeo Que é o chaveamento de câmeras O que te entregam A melhor liberdade De movimento de cena Insano pra você Que quer criar lutas Anime Cenas de ação Tá bom ou quer mais? Resumindo Ele tem muitas funções Cruciais Que só encontramos Em aplicativos de computador Cara Eu não vi em outro Aplicativo de celular Se mostrando ser completo Pra fazer animações Até mais longas E trabalhadas E novamente Ele ganha nota 3 Por isso Tem mais uma função Que eu esqueci de mencionar Que é única no Rogue Animator Tem como você adicionar Projeto no aplicativo Já pensou cara? Eu tenho um grupo no Telegram Onde eu mando dicas Semanalmente pro pessoal Em outras palavras Se eu mandar um projeto Pra você Nesse grupo do Telegram Você pode baixar E importar No seu aplicativo E continuar animando Cara E se você já quer Entrar nesse grupo aí Pra poder estar recebendo As novas dicas E vídeos e projetos Dá uma olhadinha nesse aviso Se acaso você tiver dificuldade Com loopings Quer aprender mais conceitos Eu fiz um grupo no Telegram Pra pessoas como você Que tá interessada Em melhorar na animação Tá bom? Lá eu mando áudio Converso com vocês Posto dicas e avisos Então se você quer Garantir a sua vaga É só clicar em um link Que eu deixei aí embaixo Nos comentários Na descrição Beleza? Chegamos a nossa última Etapa de avaliação E ela é os recursos De pós-produção Então essa etapa É especialmente Pros detalhistas em plantão O pessoal que quer Aumentar aí o nível E a qualidade da animação Pra chegar A se aproximar A níveis profissionais Criar aspectos mais fiéis Aos estúdios de animação Estilo anime, etc Cara, o Flipaclip Até possui modos De mesclagem nas camadas Só que tá em versão beta Ele tem alguns efeitos ali Só que na verdade Eu achei até confuso O resultado Quando eu usei Ficou meio estranho Ele só mostrou Se é funcional Em animações stickman Na hora que você quiser Fazer poderes Em animação palito Mas no resto Ficou um pouquinho confuso Ele tem um problemão Que na hora que você Vai mesclar camadas Que você vai unir Duas camadas Virar uma só Ele acaba perdendo A opacidade De uma das camadas E perdendo a configuração também Ou seja Isso é um bug muito chato Cara Que limita muito você A desenvolver efeitos De luz e sombra E brilho Sério Isso atrapalha muito Na pós-produção Então ele vai ganhar Nota 1 por isso Agora o aplicativo Ibis Pint Parece ser invencível Nessa questão Parece que ele foi feito Pra isso Ele possui modos De misturas em camadas Que dá pra criar Vários efeitos de contraste Ele também não tem O bug de mesclar camadas Que o Flipaclip tem E sério Isso vai salvar Suas animações Ele tem outras configurações Como o botão de desfoque De borrar e alguns botões especiais Muito usado pra criar detalhes Mas a vantagem principal Sem sombra de dúvida São os filtros É uma opção que tem Desde ajustar a cor Colocar configurações de filme Efeitos artísticos E até inteligência artificial Perfeito pra você Que quer criar efeitos De pós-produção Como sombreamento de elementos Brilho Reflexo Luz de fundo E ambiente E isso com características Semelhantes aos filtros Usados em grandes animes Então ele se mostra Ser o campeão Nesse sentido Se você não acha isso Cara E a nota máxima é 3 Agora o nosso Rogue Animator Ele não possui os efeitos Em camadas Nem filtros De pós-produção Igualzinho o Ibis Pint Por outro lado É possível criar Os seus efeitos De luz e sombra Com o próprio pincel Outra coisa Que é diferente Do Flipaclip E é igual No Ibis Pint É que ele consegue Mesclar as camadas Sem bugar Sem perder As configurações únicas Um recurso Que simplifica E ajuda muito No processo De brilho E contraste Por isso Ele consegue vencer O Flipaclip Porém Ele ainda perde Feio pro Ibis Em pós-produção E a nota dele Vai ficar 2 Chegamos na conclusão E agora a gente vai ver Qual aplicativo Foi o vencedor Nessa disputa Eu vou mostrar O placar pra você E com ele As recomendações E é muito importante Você ver Porque não é só A minha opinião Sobre esses aplicativos E sim um fruto Dos dados Que como você viu A gente analisou Ao decorrer do vídeo Desde os recursos Principais Mais utilizados Na animação Até recursos De pós-produção Só a primeira etapa Que é café com leite Que é a facilidade Que eu não somei No placar Beleza? E se você gostou Do vídeo Gostou do canal E quer ficar mais próximo A mim Ganhar os meus bônus Participar de lives Exclusivas comigo Dá uma olhada Nesse aviso aqui Basicamente Como o nosso canal Tá crescendo muito Eu não vou conseguir Responder todos os comentários Nem dar a devida atenção Para os inscritos do canal E isso pode acabar Travando muito A sua evolução Na animação Já que você não vai conseguir Tirar todas as dúvidas Mas pra resolver isso Eu criei uma oportunidade De você evoluir Mais rápido As suas animações Com a minha própria ajuda Pessoal E a ajuda do nosso canal Eu criei um clube de membros Um clube onde você vai ganhar Os meus bônus exclusivos Desde gifs E patentes próprias Do canal Até acesso a vídeos E lives exclusivas Animando e conversando Com você Tirando as dúvidas E ajudando você A resolver seus problemas Na animação Então se você gostou E precisa disso Clica logo num botão Escrito seja membro Abaixo do vídeo Recomendo você assistir O vidinho que eu coloquei Lá que eu te mostro Como você faz Para fazer parte desse time Tá? Então vamos lá Em terceiro lugar Acabou ficando O Ibis Pint Com nove pontos Como a gente analisou No vídeo Ele falta muito recurso De animação Então pra mim Não faz sentido Um iniciante Tentar fazer animação nele Porque vai se confundir muito E também não faz sentido Um avançado Fazer animação nele Porque o avançado Vai querer fazer um projeto Mais longo e tal E vai faltar ferramentas De animação Atrasando o processo De criação da cena Só lembrando Que ferramentas De desenho E pós-produção Ele tem de sobra Então claro Que ele é indicado Pra quem tá querendo Fazer finalização Que é fazer a line art Ali Tem canais no YouTube Que ensinam A como usar mais De um aplicativo Para criar uma animação Por exemplo Você começa criando Ali no FIPA Clip As cenas E termina Com mais qualidade No Ibis Pint E em segunda colocação Ficou o FIPA Clip Com também 9 pontos Mas como a gente viu Ele ganhou em otimização E facilidade Mesmo sendo um aplicativo De entrada Mais leve Para o iniciante Ele mostrou Ter as ferramentas Necessárias O visualizador de quadros Por exemplo Foi o grande diferencial Que fez ele vencer O Ibis Pint Nesse placar Mesmo o Ibis Pint Também tendo 9 pontos Pra você ter uma ideia Eu tive amigos Que fizeram animação Com mais de 2 mil frames Você tem noção Do que é isso meu amigo Mais de 2 mil desenhos E não tiveram problemas No FIPA Clip Nem no celular Então ele é ideal Pra quem tá começando Na animação E também pra quem Já faz animação Stickman Cartoon E até aqueles Que quer praticar Técnicas de anime Também dá certo E no nosso primeiríssimo lugar Ficou o Rogue Animator Com 12 pontos somados E cara Mesmo que muita gente Ache ele complicado E eu concordo Eu realmente acho Que ele precisa De otimização Para o celular Ele se mostrou Ser o aplicativo Mais completo Em ferramentas importantes Para se fazer Uma boa cena de animação Como a gente viu no vídeo Ele tem a melhor timeline De todas Tem opções de frame E liberdade de customização Em tudo que você quiser Ou seja Ele tem tudo Para fazer uma animação Seja ela palito Ou estilo cartoon Ou heróis Tipo da Marvel E estilo anime Que é o meu preferido Ele deixa o FIPA Clip E o Ibi Spite X Bem para trás Em recursos de produção De uma boa animação Cara Então com base No tudo que a gente Viu até aqui E também Na minha experiência própria Mesmo que seja difícil Se acostumar a animar Pelo Rogue Animator Ainda assim Vale muito a pena Porque depois que você Se acostuma O seu repertório De animação Será muito maior Para você ter noção Esse aplicativo Tem coisas que só Se encontra em softwares De PC Então se você se prender A fazer a animação No aplicativo mais fácil Ou no que você Está sempre acostumado Isso pode travar Sua evolução nos desenhos E fazer você Estagnar na animação Eu por exemplo Animo e sempre animei No FIPA Clip Quem é do canal Há mais tempo já sabe Mas eu tenho mente aberta Para aceitar que o Rogue Animator Tem mais funções E ele é melhor Cara como eu queria Que alguém me falasse a verdade Do jeito que eu estou falando Para vocês Eu pesquisei na internet E não vi ninguém Mandando papo reto assim De qual melhor aplicativo A gente deve usar E se você está gostando Do vídeo Gostou de ganhar Essa informação Certifica que você Deixou o like Aí tá bom Resumidamente A conclusão desse vídeo As recomendações São as seguintes Se você está começando A animar Vai para o FIPA Clip Porque isso vai evitar Travar o seu aprendizado Se você já anima E quer melhorar Ainda mais Vai para o Rogue Animator Porque lá você vai aumentar O seu repertório E as suas habilidades Pela nossa análise Aqui ainda não faz sentido Animar pelo Ibis Pint A menos que seja Para usar como um recurso De pós-produção Ou Line Art Tá bom Meus parabéns Por você ter chegado Até aqui meu amigo Tô muito feliz Poucos chegam até o final Do vídeo E se você gostou Deixe um comentário Embaixo Que eu vou adorar saber Alguma opinião Sobre os aplicativos Só lembrando que os links Para o clube de membros E também para o grupo No Telegram Que é grátis Tá aí abaixo do vídeo É só você entrar E aqui na tela Eu tô deixando os vídeos Completos de cada aplicativo Pra você se aprofundar Naquele que você gostou mais Falou